Fala minha gente, beleza pura? Esse é PC Building Simulator, eu sou coqueiro e a gente vai continuar a nossa aventura, queria agradecer muito a participação dos nossos inscritos, né, deixando dicas legais para a gente melhorar sempre. Eu acabei de passar o 3D Mark no computador, tá de boa, vamos pegar ele, arranca com tudo, desliga com tudo, vamos botar na saída, perfeito, e a gente tem que trocar a memória desse aqui, passar para 4 GB, se eu não me engano, vamos ver aqui, ele tem 2 GB titão, xão titão, vamos pegar uma xão titão de 4 GB, é isso? memória, xão titão, 4 GB, 45 GB, adiciona para o carrinho, a gente só tem essa peça para comprar, bom, como, ah tá, já estava até no carrinho, legal, mas 30, aqui a gente pode pagar 100, aqui a gente pode pagar 10, 30 vai ser quase o preço da peça, né, mas vai ser para amanhã, bom, vou deixar, vou pagar 10, aí a gente vai pagar 30 não, economizar, se bem que, se a gente fizer isso aqui, de repente a gente vai pagar de graça esse trabalho, fazer de graça o trabalho, né, vamos ver, vamos ver, vamos ver, 165, se a gente comprar, a gente vai gastar 75 no total, aqui a gente gasta 55, vai no next day mesmo, perfeito, exit, ok, vamos desligar o computador, não é isso? Uma dica também de um dos nossos inscritos, é, vamos tentar fazer isso, ready to boot, desligou, não era para desligar por aqui não, mas tudo bem, tudo bem, bugou, voltou, ok, vamos passar o dia, vou ter que desligar a luz, ótimo, ótimo, agora eu gostei, agora eu gostei, então amanhã tem uma entrega, tá, ah, peraí, a gente esqueceu de um detalhe, como é que vai dar boot nele agora, né, pressione P, tá dando boot agora, ok, vamos pegar a recompensa da pasta térmica, collect, collect, descarte, ok, vem mais uma oferta, duas ofertas, caramba, ah, você alcançou nível 3, ótimo, temos as peças aqui do nível 3, legal, thank you, a pasta térmica, descarta, level up, descarta, ok, vamos pegar de A amanhã, PC gameplay, say away, Aham, meu PC is ok, fórmula, aham, recomendado, aham, ok, ok, ele tá falando da carta de, a placa de vídeo, os frames caíram, não entendi muito bem a missão dele não, mas vamos aceitar, fit for purpose, de jobs require use, e will it run, programa que pode ser comprado na loja, instale isso no PC e cheque as especificações, ok, tá bom, e esse aqui, upgradear para 1500 GB de estocagem, pagamento 240, e faz um texto enorme, né, falando pra caramba, Aham, você poderia aumentar a capacidade, ok, parece fácil, né, 240, vamos dar uma olhada na loja, vamos comprar logo a ferramenta, autoconnect tool, só que seria interessante, custa 1000 autoconnect, bem caro, é, will it run, custa 200, vamos comprar, comprar agora, perfeito, já é uma ferramenta nova para nós, nós temos outras ferramentas, né, disponíveis também, System Info, que seria legal também, PCB, pegar peças com preço reduzido, compare a Relative Performance do PC usando Graphics Card, tá, tá legal, tá legal, temos várias ferramentas, desculpa, muito bem, os e-mails, a gente tinha que ver, 240 se ele vai, se a gente vai conseguir, um Stock Storage, um disco duro, né, disco rígido, um disco rígido, pra ele de 500 GB, quanto sairia? 50, tá barato, hein, 50, 60, acho que vou fazer essa missão sim, tá aceita, ok, então nós temos várias, missões em trânsito, como é que, será que daria para dar um boot aqui no computador, não sei dar boot nele, não sei desligar ele, vamos ver como é que a gente desliga, P, ah tá, é P, só apertar P, ok, aí ele desliga, perfeito, perfeito, super nice, não tem nada ligado, podemos ir embora, ok, vão chegar computadores novos, end day, perfeito, go to work, primeiro vou acender as luzes, né, e a gente não tá vendo nada, perfeito, vamos pegar as peças, não tem muita peça, é só uma, uma, uma memória que a gente vai instalar agora, beautiful, memory, nós temos algumas de 8, nós temos essa aqui de 4, essa aqui tá usada, será que a gente tem que devolver para o cliente, acho que não, né, já tá aberto, legal, agora a gente vem e fecha, ah não, ele fecha automático, hum, coqueiro, essa aqui, ele já tá aberto e fecha automático, é isso, como na realidade, fechou? é, fechou, tá aí, vamos ligar o bonecão, primeiro tem KBA, o Auto Cable custa 1000, o Auto Cable faria essa missão para nós, não sei se eu compro ainda, não sei, não sei, coloca aí na seção de comentários, se alguém já comprou, esse tem vários, vários fãs, né, vários coolers, legal, mais ou menos como o meu, tem dois na frente, um atrás, só que eu uso, é, um, um, uma refrigeração líquida aqui, que vai aqui em cima, esse daria para fazer isso aqui também, esse computador, esse case é legalzinho, legalzinho, beautifully, tem que rodar o 3D Mark, ok, ele não tem 3D Mark, instalar, USB drive, beautiful, ah não, bom, pelo menos não estava rodando o programa, né, a gente só vai ter que cabear de novo, isso é muito perigoso, eu as vezes para mover o meu mouse, eu acabo apertando o outro botão, muito, muito perigoso, não tem nada não, está tudo de boa, a gente só acabei aqui, ele de novo, da boot, e a gente, instala, o 3D Mark, tá, exit, sai daqui, cuidado com aquilo, adicionar, remover programas, 3D Mark, instalar o boneco, restart as, perfeito, run, vai ficar aí rodando, né, vai ficar aí rodando, deixa ele rodar, aqui tem que ligar, e nós estamos com algumas encomendas, peguei de A, 1.500, não vira que era 1.500 né, pensei que era 500 só, e esse aqui, ele quer, um programa especial, tá, tá bom, a gente vai instalar o programa nele, mas tem que terminar, esta, este run, 3D Mark, 3D Mark, bom, é, vamos ver na loja, já que ele quer um espaço de 1.500, 1.500, ele vai complicar um pouquinho nossa vida né, 1TB, 2TB, vai ver que ele quer 2 né, 1 de 500 e 1 de 1TB, aí faz 1.500, acho que é isso, pode você aumentar a capacidade, another terabyte should be the trick, então ele já tem algum, algum espaço né, ele já tem, pelo menos 500, não sei, upgrade para 1.500, e o outro, tá, tá de boa, rodou, ótimo, aqui tá perfeito, em complete case, tá, é, install, fechar o case, várias presilhas, tem mais uma aqui, perfeito, tá aí, tá rodando, tá nice, exit, pega o boneco, arranca com tudo, joga ele aqui, esse aqui tá pronto, esse aqui, é só a gente instalar, a peça, e vamos ver, vamos dar uma olhada nesse, esse tá me intrigando, esse aqui, a gente não sabe qual é os, espaços que ele tem, tá, ok, vamos abrir, aham, esse case aqui, é bem mais parecido com o meu, na verdade, ainda né, os drives ficam aqui, ele tem um disco né, já tem, um de 500, a gente tem que comprar um pra ele de 1000, de 1 tera, Mortone, só que ele, eu acho que ele não quer Mortone não né, eu acho que ele quer uma outra marca, cliente sempre tem razão, vamos ver qual é do cliente, é esse aqui, é esse aqui, aham, another terabyte tá, não, 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 não quero uma marca não, deixa eu ver se algum detalhe a gente, né, deixou de, eu tenho uma coleção de, eu tenho uma coleção de Blu-Ray, tá, eu quero colocar no meu computador, ele dá os detalhes né, eu não tenho espaço, 240, tá bom, acho que é qualquer um, qualquer um de 1 giga, vamos filtrar aqui, botar 1 giga, 1000 gigabytes, 1 tera, tem esse aqui, é o único que custa 60, adicionar no carrinho, nos próximos 3 dias, vai dar 90, ah, tá bom, tem que saber se a gente tem outra peça para encomendar, acho que não né, eu peguei de app, esse aqui já foi, esse aqui é só instalar um soft, vamos pedir para o dia seguinte mesmo, tá de boa, perfeito, só dar uma olhada aqui na agenda, vai entregar o Seagate, tá, aham, e a gente entrega, esse aqui também, End of the Day não, Back to Office, vamos pegar a recompensa né, tem uma recompensa para a gente pegar, ou não, Ah, collect, pronto, 165, pagou, temos uma nova, agora sim, a gente vai ver, se, nós ajustamos, e adicionamos partes que estão no seu alcance, AMD Rising, vamos ver qual é a missão, se de repente a gente pode comprar mais uma peça né, recolocar a carta, a placa de vídeo, no dia 1º, no dia 1º, no final do dia 1º, não, no dia 23, trocar a placa de vídeo, aham, você poderia fazer alguns reparos, estou tendo tela azul, alguma coisa sobre o display de driver, display driver, aham, o driver do, da tela né, aham, I've got it by, aham, 11 dias, ele quer 11 dias para a gente fazer, pode ser uma boa, mas eu acho que a gente não vai comprar nenhuma placa hoje, nenhuma, nenhuma peça hoje não né, No Parts Available sai fora, tem essa missão, Replace Graphic Card, e tem, a missão do estoque, tem essa, não tem nenhuma peça para comprar não, já tinha escolhido, eu fechei a loja, maldição, esse aqui, adiciona com o carrinho, será que a gente já comprou? agora não me lembro, ah tá, já compramos, já compramos, ela vai entregar na segunda-feira, tá bom, vamos só desligar as luzes, esse aqui está esperando a peça, perfeito, super nice, vamos desligar os computadores, desligar as luzes, desliga, desliga, leave, perfeito, go to work, pronto, tá ligando, vamos pegar logo a peça, vamos instalar, deixa ele aí, a gente tem que rodar ele, e de repente a gente vai ter que colocar, pelo lado de cá, instalar, instala, storage, abre a gavetita, install, perfeito, fecha a gaveta, não cabe ao boneco, perfeito, 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 tá cabeado, vamos ver se ele liga, não liga não né, mas, se cabear ele liga, aí ele liga, liga com mais facilidade, se a gente cabear, se não cabear, fica um pouco mais, mais complicado, tá bom, cabe ao, agora vamos ver se ele liga, eu queria saber, qual é do programa, qual é do, do computador, adicionar programas, tem que botar, o USB, queria saber se está funcionando, na verdade né, install USB drive, o USB, will it run, virou Scania, será que a gente instala esse, o lightning? bom, deixa assim né, eu queria ter informação do sistema para ver se ele está de boa, mas está de boa, serviço está completo, incompleto case, só fechar só fechar o boneco e já erra beautiful missão cumprida pegar recompensa collect temos duas para aceitar agora graphic cards e essa aqui retirar os vírus 110 dinheiro fácil né 445 para recolocar a carta gráfica vamos aceitar, tem 8 dias tinha 11 né, tinha que ter aceitado antes tudo bem bom minha gente, vou ficar por aqui, tá aí, nossa lojinha está evoluindo a gente está ganhando uma graninha já estamos no nível 3 eu queria muito saber as dicas e conselhos de vocês para a gente continuar a nossa aventura valeu minha gente, um beijo, um abraço e até a próxima fui tchau 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 tchau